Salve, salve cambada! Primeira... é o que mesmo? É, é, é Andar pra mostrar É, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Fiz R725 Fiz R719 É, toda fodida mas é Tá, vai, bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Lembrando, são dois competidores Loia, é, a pista Tatoque, sol lá no fundo pra acabar Cato, iiii, vai Opa! É, deixa um pouco ele na frente depois Também, que a câmera está É, é, arranca do outro lado Pera aí, vamos fazer o negócio Certo, competidores Vai dar pra ele Vai, vai 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 Vai Vai國 O que você sabe, galerinha? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.